E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a aula 8 do curso Shell GNU. Nessa aula nós vamos ver as outras expansões do Shell. Na aula passada, nós falamos das expansões de parâmetros que estão armazenados em variáveis, que estão identificados por variáveis. Dessa vez, nós vamos ver as outras expansões, que também vão acabar resultando em parâmetros na linha do comando, em argumentos para comandos, por exemplo. O primeiro ponto a ser destacado nessa aula é o fato de que as expansões do Shell não acontecem ao mesmo tempo. Existe uma sequência que o Shell vai seguir para realizar cada um dos tipos de expansão. E assim nós temos uma sequência que vai desde as expansões de chaves até a remoção de caracteres de citação, que acontece na última etapa desse processo. Normalmente, eu faria a apresentação dessas expansões seguindo esta ordem. Evidentemente, tendo falado antes de expansões de parâmetros em variáveis. Só que, para efeito prático, nós temos expansões que são muito simples, como, por exemplo, a separação de palavras expandidas e a remoção de caracteres de citação. Então, nós vamos mudar um pouco essa ordem de apresentação, como está aqui abaixo. Nós vamos falar primeiro das expansões de chave do Tio. Em seguida, vamos falar de alguns detalhes que ficaram de fora sobre as expansões de parâmetros. Depois, vamos apresentar as substituições de comandos e expressões aritméticas. Vamos dar uma introdução à substituição de processos, aqui. Vamos falar rapidamente sobre a separação de palavras e remoção de caracteres de citação, para, finalmente, podermos falar sobre as expansões de nomes de arquivos, que é um assunto, por si só, muito extenso e que talvez até merecesse uma aula especial. Novamente, lembrando que o nosso curso é um curso 3D. Nós temos os vídeos, temos as apostilas e temos também as aulas de tira-dúvidas ao vivo, às quartas-feiras, para quem está inscrito no curso enquanto ele está em desenvolvimento. Então, aqui no vídeo, eu vou me concentrar em detalhes e aspectos dessas expansões, que talvez não sejam tão fáceis de entender apenas na leitura da apostila. O fato é que essa é uma aula extremamente longa também, assim como foi a última, e é capaz dela ser dividida em vários vídeos, eu ainda não sei, eu vou ver isso depois na edição. Mas eu vou avisando você, à medida em que eles forem sendo publicados, e você deve acompanhar a apostila para saber se há outros vídeos sobre o mesmo assunto, ok? Então, vamos em frente. Como eu disse, todas as expansões têm o objetivo de gerar parâmetros que vão ser utilizados pelo shell ou pelos comandos na hora que a linha do comando for executada. Então, não são apenas as expansões dos valores das variáveis que são expansões de parâmetros, mas a gente costuma associar mais diretamente o conceito de expansão de parâmetro com expansão de variável, ok? Na sequência em que o shell realiza as expansões, a primeira expansão a ser realizada é a expansão de chaves. E ela também, é claro, tem o objetivo de gerar parâmetros na linha de comando. E ela vai fazer isso através de dois mecanismos. Um que vai gerar sequências de caracteres ou sequências numéricas, e outro que vai gerar listas de palavras. E por falar em palavras, repare que toda a expansão no shell precisa ser escrita na forma de uma única palavra. Então, se você observar a sintaxe da expansão de lista de palavras ou a expansão de sequências numéricas ou alfabéticas aqui nas expansões de chaves, repare que não existem espaços entre cada um dos elementos que irá compor essa expansão. O mesmo se dá com as outras expansões. Por exemplo, a expansão de um valor de uma variável não contém espaços. A expansão de um nome de arquivo, por exemplo, usando asterisco ou então interrogação alguma coisa, também é uma sintaxe composta de uma única palavra. As exceções serão as expansões das substituições de comandos, onde aqui eu teria um comando ou vários comandos, então seria comandos aqui, ou então a expansão de expressões aritméticas, e aí aqui dentro teria uma expressão aritmética, ou várias expressões aritméticas, e também as substituições de processos. Eu teria um comando e a saída desse comando seria passado para o outro comando na forma de um arquivo. Algumas outras expansões, como nós vamos ver a remoção de aspas, a remoção de caracteres de citação e a separação de palavras resultantes de uma expansão, já não envolvem você escrever alguma coisa, porque são processos internos do shell, então não há uma sintaxe para essas duas expansões, é o shell que vai fazer isso a partir de uma determinada forma, a partir de determinadas regras, mas tirando as expansões que envolvem, olha só, comandos compostos, olha aqui, parênteses, são comandos compostos, parênteses duplos também são comandos compostos, e até aqui, no caso de uma substituição de processo, eu também utilizo parênteses, que também formam comandos compostos. Então, nestes casos, nós não estamos falando de palavras, e sim de comandos ou até de expressões. Ok? Todas as outras expansões serão feitas a partir de sintaxes, escritas em uma única palavra. Deixa eu limpar. E vamos lá. Como você pode ver, as expansões de chaves podem gerar listas de palavras ou sequências numéricas ou até sequências alfabéticas. Para isso, a gente descreve, no caso da lista de palavras, as palavras que a gente quer gerar. Então, por exemplo, banana, laranja, abacate. isso escrito entre chaves, sem espaços entre as chaves e as palavras da lista, e as palavras separadas por vírgulas, faz com que o shell expanda essa combinação de caracteres, essa palavra, como uma lista. Então, se eu fizer um eco aqui na frente, o que eu tenho é a lista das palavras que estavam aqui no interior das chaves. Eu posso colocar um preâmbulo, que seria qualquer outra sequência de caracteres, também dentro desta mesma palavra, para compor as expansões. Então, por exemplo, eu vou colocar um x aqui na frente, e o resultado seria x banana, x laranja e x abacate. Mas não precisa ser só um caractere. Eu posso colocar aqui, por exemplo, minha. Aí eu tenho minha banana, minha laranja, minha abacate. Não ficou muito bom, mas você entendeu a ideia de que esse preâmbulo vai ser adicionado à palavra gerada, a cada uma delas. Se eu colocar algo no final, eu vou colocar aqui, por exemplo, o traço amarelo, ou amarela, né? Então, aqui, ó. Minha banana amarela, minha laranja amarela, minha abacate amarela. Eu também poderia colocar só o apêndice, né? Que é essa palavra que a gente adiciona, essa sequência de caracteres que a gente adiciona no final da expansão. E aí, eu teria banana amarela, laranja amarela e abacate amarela. Então, essa seria a forma de fazer a expansão de uma lista de palavras. Deixa eu limpar, porque eu quero mostrar o seguinte. Lembra que eu falei que toda a expansão, no caso aqui da expansão de chaves, ela precisa ser escrita numa única palavra. Ou seja, eu não posso ter espaços, nem nada aqui no meio, que faça separação de palavras. Então, isso aqui, por exemplo, geraria a expansão, ela funcionaria perfeitamente, mas minha traço e traço amarela não fariam parte dessa expansão, como a gente pode ver aqui agora, ó. Minha traço, aí vem a expansão, depois vem traço amarela. São três palavras ali, além do comando eco, na minha linha de comando. Uma palavra, daqui é o comando propriamente dito, e depois eu tenho três palavras. Essas três palavras, só para a gente recordar, são os argumentos do comando eco. E é isso que essas expansões estão gerando. Elas estão gerando argumentos para um comando. Muito bem. O que eu também não posso ter, eu vou tirar aqui o apêndice, o preâmbulo, que nesse caso já nem eram mais apêndice e preâmbulo, para mostrar que eu também não posso ter espaços aqui dentro. E isso seria interpretado como três strings, né? Banana vírgula, aí tem um separador aqui, que é o espaço, né? Depois laranja vírgula, mais outro separador, que seria o espaço, e finalmente abacate fecha chaves. Então, eu tenho três palavras aqui, em vez de uma única palavra. Às vezes, pode acontecer da gente querer palavras com espaços nas nossas listas. E aí, o que a gente faz é escapar. Eu posso colocar aqui, ó, laranja da... terra. E eu utilizei o carácter da barra invertida para escapar, para citar o carácter espaço, que aí perde o seu valor, o seu significado especial no shell, e passa a ter o seu valor literal. É apenas um carácter espaço, não é mais um operador, que separa as palavras numa linha de comando. Então, executando dessa forma, aí sim, eu tenho a expansão das três palavras. Banana, laranja da terra, e abacate. Então, essa é a expansão de chaves sendo usada para gerar listas de palavras. E isso tem várias utilidades. Nós podemos, por exemplo, passar uma expansão desse tipo, não só para o comando eco, né? Mas para um comando, por exemplo, RM, onde você vai especificar os arquivos que vão ser removidos, e outros comandos, né? Que aceitem vários argumentos. Deixa eu dar um CTRL C aqui, deixa eu limpar, porque agora eu quero mostrar para você a expansão de chaves sendo utilizada para gerar sequências de caracteres ou de números. Então, por exemplo, se eu faço aqui 1.5, essa expansão de chaves vai resultar na expansão de cinco dígitos aqui na minha linha de comando. Então, o eco verá os caracteres 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, ele vai fazer a exibição. Então, eu tenho aqui cinco caracteres gerados. E eu estou falando caractere porque eu poderia também colocar 10 e 15, por exemplo. E ali ele gera também. Nesse caso, não é caractere que ele está gerando. Ele está gerando sequências de caracteres, que você pode chamar de strings, mas para todos os efeitos, isso aqui é o que eu venho chamando desde o início de palavras. Então, são palavras que essa sequência vai gerar. Essa expansão de chaves vai gerar para a gente. Uma das regras do uso das expansões de chaves para realizar sequências é que eu não posso ter na indicação do início e do fim caracteres de tipos diferentes, de classes diferentes. Então, por exemplo, eu não posso fazer aqui de A a 5. E isso não vai ser interpretado como uma expansão. E como você pode ver, o resultado é a simples impressão aqui no terminal desses caracteres que eu digitei, dessa palavra que eu digitei como argumento do comando ECO. Não acontece a expansão. E esse é um dos motivos pelos quais eu não posso fazer expansões aqui dentro. Então, por exemplo, VAR. Como o cifrão e o A são de classes diferentes, a expansão de chaves não vai, no momento em que ela é realizada, ser reconhecida como uma expansão de chaves por causa da diferença das classes de caracteres. A mesma coisa que aconteceu aqui, A e 5. Por acaso, eu tinha uma variável chamada VAR, cujo valor era 10. O que aconteceu aqui num outro momento, na realização de outras expansões, o Shell viu que isso aqui não seria a expansão de uma sequência numérica ou uma sequência de caracteres, mas, mesmo assim, numa etapa posterior, ele fez a expansão do valor da variável e por isso nós estamos vendo 10 aqui. Está certo? De qualquer forma, não aconteceu. Aí você pode estar se perguntando, mas vem cá, não é porque a gente tem um A aqui na frente em vez de um número que seria o caso aqui, uma sequência que vai de 1 a 10, por exemplo, ou de 5 a 10, a gente pode experimentar, mas você vai ver que o resultado é o mesmo. Porque no momento em que foi feita a expansão das chaves, essa sintaxe, em especial, exige que os dois termos aqui sejam caracteres ou sejam membros da mesma classe. Então, o número 5 e o cifrão e as letras V, A e R não são caracteres da mesma classe. Um é número, outro é caractere. E aí, ele não vai realizar a expansão da sequência. Isso é possível se você estivesse fazendo uma lista. por exemplo, 5, var. Porque essa expansão não tem a exigência de que os elementos aqui dentro sejam da mesma classe ou tudo número ou tudo letra. Então, eu posso fazer essa expansão e eu tenho o resultado no final esperado. Mas isso não vale aqui para a expansão de sequências. só limpar para falar uma última coisa é que nós podemos fazer a expansão de caracteres, por exemplo, A até D, por exemplo. E ele gera para mim uma sequência de caracteres. Se eu colocar aqui na frente um X, eu tenho XA, XB, XC, XD. Se eu colocar aqui atrás no final um Z, eu tenho X, XBZ, XCZ, etc. Da mesma forma que a gente viu lá na expansão das listas. E eu também posso ter só o apêndice. Mas, o que eu não posso ter é isso daqui. Com o espaço entre o preâmbulo, a expansão das chaves e o apêndice. Na verdade, isso aqui não será nem preâmbulo nem apêndice. Serão apenas três argumentos para o comando eco. então, o eco vai imprimir o X, vai imprimir o resultado da expansão e depois vai imprimir o Z. E é isso que a gente está vendo aqui no resultado. Agora, eu posso também fazer a concatenação, a combinação de duas expansões de chaves. Então, por exemplo, o intervalo de A a D e depois de E a H. Então, repara que, para mim, ele fez aqui as combinações dos caracteres. Coisa que eu não poderia fazer, por exemplo, seria A a dd, só para deixar aqui claro, isso também não é uma expansão de chaves, não é identificado como uma expansão de chaves. então, isso aí passa a ser apenas um argumento do comando eco, um argumento qualquer. Mas, eu posso fazer, como eu mostrei, a combinação dessas duas sequências geradas. E aí, tenho a A até dd. Em relação às expansões de listas de palavras, eu posso fazer aqui, deixa eu digitar, uma expansão de lista desses caracteres A, B, C, D, e fazer também a combinação com a expansão de uma sequência. E aí, eu tenho basicamente o mesmo resultado. E eu poderia fazer de outra forma também. Tá certo? Deixa eu limpar, porque eu ia me esquecendo de um detalhe muito interessante e importante sobre as expansões de sequências utilizando as chaves. Então, por exemplo, digamos que eu queira fazer a expansão de um intervalo de 1 a 100, mas que eu queira apenas os valores que vão surgir a cada 5 saltos. Então, eu coloco aqui o salto, 5. E isso vai gerar para mim, aqui na linha do comando, antes do eco ser executado, toda essa sequência numérica com saltos de 5 unidades. Então, 1, 6, 11, 16 e assim por diante. Eu também posso utilizar esse recurso com caracteres alfabéticos. Então, aqui, entre A e Z, saltando 3 letras, olha só, eu tenho A, D, G, J, M, etc., como resultado dessa expansão. E um último detalhe é que eu posso fazer a expansão em se tratando de caracteres alfabéticos, eu posso fazer expansão entre caracteres com caixas diferentes. E eu vou mostrar primeiro o que acontece quando eu faço a expansão do intervalo do Z maiúsculo até o A e depois eu explico o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui um sinalzinho de, sei lá, um X, só para vocês entenderem algo interessante que vai acontecer aqui. Olha lá, o X veio do nosso preâmbulo. Já os caracteres Z, abrindo colchetes, aqui parece que não tem nada, mas tem, outro, fecha colchetes, etc., até chegar ao A, que é o A minúsculo, eles foram obtidos pelo Shell a partir da tabela ASCII. Então, o que está acontecendo quando você faz a expansão de caracteres alfabéticos é que o Shell vai buscar na tabela ASCII esses intervalos e assim ele vai fazer a expansão. Entre o Z e o A minúsculo na tabela ASCII existem todos esses outros caracteres que foram expandidos aqui. inclusive aqui onde parece que tem apenas o X existiria o carácter da barra invertida que é utilizado para escapar caracteres, para tornar literais o carácter que vier depois dele. No caso, ele fez isso com esse espaço aqui. Só que na última etapa da expansão os caracteres utilizados para citar outros caracteres, para escapar outros caracteres eles são eliminados da expansão eles são removidos do resultado da expansão e por isso a gente não está vendo a barra invertida aqui. Mas eu coloquei o X justamente para que você pudesse ver que aqui neste ponto existia outro carácter que foi expandido nesta sequência entre Z maiúsculo e A minúsculo. Então a origem dessa expansão é a tabela ASCII. Se você tiver curiosidade você pode conhecer a tabela ASCII aqui mesmo pelo shell através das páginas do manual. Então aqui MAN ASCII e você tem acesso aqui olha só a tabela ASCII então se você procurar aqui cadê o Z o Z está aqui olha o que vem depois do Z abre colchetes o carácter de barra invertida fecha colchetes circunflexo o sublinhado o acento grave deixa eu rolar aqui acento grave e aí sim vem o A minúsculo também não adianta você pensar agora coisas do tipo não vou fazer o intervalo de exclamação até parênteses porque esses caracteres aqui são proibidos deixa eu dar um Q veja bem vou fazer aqui eco e vou tentar expandir da exclamação ponto ponto até sei lá parênteses e aí a gente tem um erro de sintaxe né porque isso aqui é um operador e o operador ele vai tentar dividir aqui as palavras não é verdade e aí a gente não tem essa condição mas vamos procurar um outro carácter que não seja um operador para tirar essa dúvida de uma vez então ó aspas tem um significado especial a cerquilha talvez seja olha o cifrão tem significado especial vamos tentar então do mais até o ponto que não tem significado especial então vamos lá Q ó então agora sim vamos fazer do mais até o ponto e ele não simplesmente não expande não dá erro também mas não expande então esses caracteres aqui quando eu digo que são proibidos são caracteres que vão fazer com que o Shell não enxergue essa palavra como uma expansão de chaves ok então é isso aí vamos limpar agora sim para passar para o próximo tópico muito bem então vamos agora a segunda expansão realizada pelo Shell que é a expansão do TIL o TIL é bastante conhecido até porque costuma aparecer aqui no prompt na linha dos comandos representando o caminho da pasta pessoal do usuário corrente do usuário que está logado neste momento no Shell no terminal então ao fazer a expansão do TIL é exatamente isso que nós temos o caminho da pasta pessoal do usuário corrente além disso essa expansão corresponde também a expansão de uma variável que o Shell controla chamada home e a variável home vai expandir exatamente a mesma coisa e aí você deve estar se perguntando porque eu tenho duas expansões que vão me dar o mesmo resultado o problema é que se você lembrar da nossa aula sobre as regras de citação você vai ver que eu disse que as aspas duplas que seriam as aspas que permitiriam algum tipo de expansão elas só preservam o significado especial para o Shell dos caracteres cifrão acento grave utilizado para fazer substituições de comandos e condicionalmente a barra invertida e a exclamação porque condicionalmente só para relembrar porque a barra invertida ela só vai ter o seu significado especial preservado se depois dela vier algum carácter que entre as aspas também tenha um significado especial e no caso da exclamação para que ela também tenha o seu significado preservado é necessário que uma determinada configuração do Shell esteja definida para que a exclamação seja entendida pelo Shell como um acesso ao histórico dos comandos executados então eu só tenho essas quatro exceções no caso o TIL se acontecer entre aspas não será entendido pelo Shell como uma expansão e sim apenas como um carácter TIL um carácter literal TIL então se a gente tentar fazer algo como minha pasta é aí eu coloco o TIL isso tudo entre aspas duplas você vai ver que o TIL não vai expandir por outro lado a variável home que é expandida com o acréscimo do cifrão aqui na frente né e o cifrão tem o seu significado especial para o Shell preservado ela sim vai ser expandida por isso que em scripts até para evitar distrações do tipo definição de um determinado caminho a partir da home do usuário numa variável tá aí você coloca assim ó home caminho tá certo isso aqui é uma sintaxe válida né e entre essas aspas duplas que são desnecessárias mas enfim a gente escreve isso às vezes né enfim mas essa home seria expandida agora se eu fizesse aqui ó com o TIL ao fazer a expansão ó eco de var olha lá o TIL não é expandido mas se eu puser aqui ó a home aí sim eu tenho barra home barra blau barra caminho então eu tenho explicitamente o meu caminho o caminho do meu usuário tá certo deixa eu limpar aqui e restaurar esse cabeçalho para a gente continuar porque já está ficando muito embaixo só um minuto agora o TIL não serve só para expandir a pasta do meu usuário ele também serve para expandir a pasta de qualquer usuário então eu posso fazer por exemplo aqui no meu sistema só tenho mais um usuário além de mim que seria o usuário root o usuário administrativo e esse usuário é obrigatório em qualquer sistema Unix like expandindo então nós temos aí a pasta do usuário root e eu poderia inclusive colocar o meu nome aqui né não faz muito sentido mas é possível tá barra home barra blau nesse caso aqui a gente já não tem uma alternativa direta para fazer a expansão disso entre aspas e repara que eu não teria esse resultado ou então se eu quisesse saber aqui por script ou pelo comando qual é a pasta pessoal do usuário root eu também não poderia fazer essa expansão tá ou ainda eu fazer algo do tipo usr igual a root certo e expandir e expandir o sr repara que apesar de o sr ser expandido para root o til não expandiu para a pasta do root para a gente conseguir essa mesma informação aí a gente vai precisar recorrer a outros recursos do shell que não são necessariamente comandos internos ou variáveis do próprio bash e aí é que entra uma oportunidade da gente conhecer um pouco melhor o arquivo barra etc barra paz wd e eu vou limpar novamente se eu fizer aqui um cat do barra etc barra paz wd e nós já fizemos isso em outras aulas então não vou entrar em muitos detalhes e vou partir direto para fazer um grepe do nome do usuário que me interessa então por exemplo root eu tenho aqui uma linha contendo informações sobre o root dessa linha a penúltima informação é justamente a pasta do usuário root então eu preciso de alguma forma obter esta informação neste campo tem várias formas e a gente já sabe que esses registros tem exatamente as mesmas quantidades de campos então por exemplo aqui o primeiro campo o segundo campo o terceiro campo o quarto campo o quinto campo e finalmente o sexto campo então eu sei que o sexto campo vai me dar esta informação a pasta do usuário você quer ver a do meu usuário olha só blau repara primeiro campo segundo campo terceiro campo quarto quinto e aí vem o sexto campo que contém a minha pasta pessoal então para obter a pasta pessoal de qualquer usuário sem contar com a expansão do Tio a gente teria que filtrar essa informação e encontrar um modo de obter apenas o sexto campo existem várias ferramentas para isso e a gente poderia até colocar aqui mais um um comando nessa pipeline que seria o cut o cut definindo que o delimitador são os dois pontos e eu quero o campo F field número 6 e eu tenho lá a pasta do usuário essa aqui não é uma aula sobre o comando cut tá certo isso aí a gente pode ver com os exemplos com os vários casos e sim uma aula sobre expansões mas como a gente precisa de um substituto para obter a pasta pessoal de qualquer usuário do sistema sem contar necessariamente com a expansão isso aqui ó nome de um nome aqui em relação ao Tio e também levando em consideração que o Tio não expande entre aspas então essa seria uma das alternativas eu vou fazer até outra aqui para demonstrar que existem outras formas e que a gente não precisa necessariamente contar com o cut para isso eu posso utilizar por exemplo deixa eu digitar porque já falo ó eu posso utilizar por exemplo o AWK o AWK é uma outra ferramenta extremamente importante nós teremos uma introdução ao uso do AWK ainda neste curso e basicamente o que eu estou fazendo aqui é o seguinte eu estou definindo que o separador da linha que o AWK vai ler que no caso é a saída do grepe aqui ó vai ser o dois pontos e aí eu vou pedir para ele imprimir o sexto campo o AWK ele para processar dados que vem nesse formato é perfeito e eu tenho a mesma informação só que o AWK ainda tem uma particularidade que ele dispensa o grepe porque o AWK já faz a leitura linha a linha de qualquer arquivo então eu posso fazer a filtragem antes de mandar ele imprimir o campo seis eu posso definir qual dos registros eu quero também por uma busca e essa busca pode ser feita de várias formas mas basicamente eu posso informar um padrão então eu posso dizer fazer por exemplo uma expressão regular e dizer que a linha tem que começar com o nome do meu usuário por exemplo Blau e aí o próprio AWK vai filtrar todas as linhas do arquivo e vai me mostrar tudo que casar com esse padrão e ele já me responde ali então barra home barra Blau ou então se eu quisesse ver o do root barra root tá certo então eu defini um padrão e ele mostrou outra coisa sobre o AWK é que ele também não precisa do cat assim como o grepe não precisava nós só colocamos ali na continuidade do que a gente já tinha feito né mas olha só eu posso colocar aqui o arquivo barra etc barra paz wd e tá lá root só pra fazer isso com o grepe mostrar como seria isso com o grepe antes a gente pode fazer assim grepe fazer tudo de novo aqui blau etc barra paz wd e aí o AWK não precisaria filtrar menos f e aí print 6 tá isso é desnecessário mas também funciona da mesma forma tá de novo o AWK é uma ferramenta extremamente importante uma das mais poderosas que a gente tem à disposição no shell nós temos um curso completo do completo e introdutório vamos dizer assim ao uso a programação com o AWK é só procurar lá em debxp.org cursos gratuitos que vocês vão encontrar esse curso vão poder assistir aos vídeos e ler as apostilas que são basicamente guias das aulas né mas aqui também nós faremos uma breve introdução no futuro então só pra deixar claro a gente não tem como obter essa informação da pasta pessoal de qualquer usuário através de variáveis quando for o caso da gente não poder simplesmente expandir o til com o nome do usuário existe inclusive uma outra um outro comando que pode também facilitar a leitura do arquivo etc.pazwd que é o comando getent getent pazwd já vai consultar o banco de dados que está lá em etc.pazwd e vai poder retornar uma informação sobre um usuário específico na verdade ele retorna a mesma linha que a gente obtém com o grep do mesmo arquivo do etc.pazwd e aí a gente pode utilizar o awk em seguida pra pegar essa linha de novo eu ainda acho desnecessário tá porque o awk dá conta de fazer isso apenas com a gente informando aqui ó um padrão começa com o nome do usuário tá vendo o circunflexo ali no meu padrão significa que é o início da linha tá certo e aí eu mando ele ler o arquivo barra etc pazwd pazwd agora sim filtrando as linhas que começam com o blau e exibindo o campo número 6 então tá lá tá certo então essas seriam as formas de obter a mesma informação que a gente tem com a expansão do til nome de usuário né sem necessariamente contar com o nome do usuário inclusive às vezes a gente precisa disso pra colocar numa variável no nosso script no caso do awk a gente teria que fazer aqui o uso de uma outra expansão que nós vamos ver ainda nessa aula que é a substituição de comando e eu colocaria que var igual aí ó cifrão e cadê os parênteses aqui eu já dei uma introdução sobre isso também em outras aulas mas enfim essa aqui é uma substituição de comando e significa que o comando executado aqui dentro vai ter uma saída vai mandar uma saída para o shell e essa saída em vez de vir para o terminal ela será expandida aqui na linha do comando então aqui neste ponto eu teria o resultado desse comando a saída desse comando então o var seria associado a esse valor fazendo o eco de var eu tenho de novo a pasta do usuário e usuário qualquer tá certo deixa eu limpar perfeito outra coisa que a gente pode fazer com a expansão do til é expandir o diretório atual o diretório corrente o diretório onde nós estamos trabalhando e isso a gente já sabe que existe uma variável eco pwd por exemplo aqui a variável pwd que contém essa informação se eu for para a minha pasta doc e executar novamente o eco pwd eu tenho de novo a pasta em que eu estou trabalhando no momento também poderia fazer com comando pwd dá a mesma informação agora eu também posso fazer com a expansão do til é o til mais eu tenho exatamente a mesma informação e o til menos é interessante também porque ela mostra para mim qual foi a última pasta que eu visitei então no caso antes de entrar aqui na pasta docs eu estava na minha pasta home pasta home barra blau eu estava na raiz da minha home então essa informação eu também posso obter com o til menos ou então com a expansão de outra variável do shell que é old pwd que me dá a mesma informação porque eu tenho essa duplicidade olha a utilidade da duplicidade é exatamente o fato de eu não poder expandir o til em situações onde eu precise desses caminhos e eu não possa fazer uma expansão do til por exemplo entre aspas ou então colocando o til ao lado de uma outra expansão de parâmetro porque só para lembrar as expansões de parâmetros ainda não aconteceram nessa segunda etapa de expansões que o shell realiza então existem esses detalhes a serem observados e a decisão de utilizar a expansão de uma variável ou até mesmo como nós vimos agora há pouco a expansão de um comando inteiro para obter uma informação deve ser considerada o til tem a sua utilidade ele é muito prático como vocês podem ver utilizado corretamente em scripts ele não vai deixar a gente na mão mas a gente tem que estar atento às situações onde eles podem não funcionar mas enfim sobre o til eu acho que está de ótimo tamanho e nós podemos passar para o próximo tópico deixa eu limpar a gente tem que ver Obrigado.